Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo ao Clothmyth Awards. E galera, finalmente o evento mais aguardado no canal Dioramas Reviews, na verdade o evento mais aguardado para quem coleciona Clothmyth, onde a gente se reúne para poder realizar o maior evento de Clothmyth do mundo, que é o Clothmyth Awards, onde nós escolheremos qual foi o melhor Clothmyth de 2023. Iremos passar por várias categorias, melhor Habit Cult, melhor Original Design, melhor CS Mods, melhor MST e no final, melhor do ano e óbvio também melhor Bandai. Aqui a gente selecionou tudo, tá? São todos os Clothmyth lançados em 2023, que foram muitas coisas, tanto Original quanto Paralelo, tá bom? Galera, não se esqueça que nesse vídeo aqui a gente vai estar premiando 4 itens, tá? Eu vou falar para vocês ao decorrer do vídeo, né? Vou mostrar para vocês uma palavra-chave, onde vocês vão estar digitando no comentário para poder estar concorrendo a esses itens, tá? E é nada mais, nada menos que uma Atena EX. O ganhador vai poder escolher por outro item, né? Entre os 10 selecionados aí, os top 10, né? Mas temos aqui a Atena EX, né? Que é difícil a pessoa trocar, né? Mas a gente vai dar a opção dela trocar, tá? Também sortearemos uma Wilder Revival e um Diorama do Godoy, do Christian Godoy e vamos sortear mais um item paralelo também. Então são 4 itens aí para a gente sortear, beleza? Graças a vários patrocinadores que estão junto aqui com o canal Diorama Reviews, a gente vai poder estar oferecendo esses prêmios aí para quem estiver assistindo esse vídeo aqui. Óbvio, né? Os códigos, as palavras-chave para você colocar no comentário vai estar ao decorrer do vídeo. Então preste atenção, não pule o vídeo para você estar participando desses sorteios, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o evento. Como ficou a votação, galera? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Tivemos 11 júri técnicos, tá? São pessoas que estão participando aqui do vídeo, né? Pessoas que trabalham com o Clove Mif, pessoas que têm contato direto com o Clove Mif. Então temos 11 júri técnicos. Cada um, cada um participante, votou, tá? E cada participante conta um voto, né? Para cada categoria, beleza? Temos dois pontos de membros, tá? Os membros votaram em todas as categorias e o vencedor de cada categoria ganhou dois pontos, tá? E o público também votou, todos os inscritos aqui do canal votaram, né? Em todas as categorias. Então cada categoria, o vencedor ganhou três pontos. Ou seja, em cada categoria tem 11 pontos de júri técnico, dois pontos de membros, né? Aqui do canal. E três do público, né? De inscritos aqui do canal, tá? Somando, cada categoria, né? Cada item pode ter no máximo 16 pontos. Eu vou falar aqui o ponto, né? Por exemplo, o item tal ganhou com nove pontos, entendeu? Vai ser nove pontos de 16, entendeu? E sem mais enrolações, vamos para a primeira categoria. Melhor Redsculpt. Qual foi a melhor Redsculpt lançada em 2023? Entre os selecionados, aqui entra tudo, tá? Todas as marcas. Mas só aqui, né? A Bandai lançou ótimas figuras aqui. Então, nessa categoria aqui está repleto de Bandai, né? E vamos para eles. Athena EX, Yuda Revival, Seiya Comic Version, né? O Seiya Mangá, Yoga V3 EX e Milo EX Revival. Bom, para dar o resultado dessa categoria, eu vou chamar o nosso primeiro participante, uma pessoa maravilhosa, que graças a ele, né? Ajudou muito aqui o canal de Oramos Reviews. Graças a ele, eu pude estar dando um conteúdo inédito aqui no canal, né? Que foi as coberturas internacionais dos eventos da Bandai. Então, eu vou chamar ele para apresentar a categoria de melhor Redsculpt, Raul Coelho. Fala pessoal, Raul Coelho aqui de novo no canal. Renan me convidou para fazer a parte do Plot Meat Wars de 2023, escolhendo aqui um rosto, qual foi a melhor Redsculpt, né? Dos lançamentos do ano passado. E foi uma categoria muito difícil, né? Só teve os indicados, eram só rostos Bandai. E a Bandai a gente sabe que manda muito, muito, muito bem. E vou anunciar para vocês que o grande vencedor foi o Seiya Mangá, edição especial lá da feira da Tamashii 2003 do Japão, que eu apresentei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter trazido esse conteúdo para vocês. Se Deus quiser, eu e o Renan vamos trazer mais conteúdo agora nesse ano de 2004 e nos próximos. E é isso, pessoal. Segue daí, Renan. Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri E mais uma vez, muito obrigado por tudo, Raul. Bom, galera, vamos para a próxima categoria, sem enrolação, né? A gente vai fazer a categoria agora do Melhor CS Models, tá? Entre os selecionados está Algol EX, Dio de Mosca EX, Mood Yaris EX, Máscara da Morte EX, e Toma de Ícaro EX. Bom, e dessa vez eu vou chamar um amigo que, se você está no grupo de WhatsApp de Clothsmith, né, entre outros grupos de WhatsApp de colecionismo, você sabe com certeza quem é essa pessoa. Então, vamos lá! Fala, rapaziada, galera do Mundo Clothsmith, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcel Suedini, a galerinha aí mais das antigas já me conhece, sou fundador lá do grupo do Santuário dos Clotes, do Facebook, do Cemitério dos Clotes, né? Sou vendedor e colecionador de Clothsmith, ou para alguns, como chamam, né, Clothsmith, e tive a honra e o prazer esse ano de ser convidado pelo amigo Renan aí a participar de uma das categorias vencedoras do ano, né, do Clothsmith Howard. Obrigado, Renan, pelo convite. Rapaziada, então vem aqui sem mais delongas, Renan mandou aquele esquemazinho bonitinho, né, pra poder a gente anunciar o vencedor da categoria da CS Model EX, ou EX, como alguns falam, né, tá aí, tá Renan? Vamos abrir aqui pra ver quem é o vencedor da categoria do Clothsmith EX da CS Model. É o Dio, gente! Valeu? Excelente Cloth, pra quem gosta aí, principalmente dos pratas, que é uma raridade, né, da Bandai lançar. Falou, rapaziada. Obrigado. Renan, grande abraço. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto sempre, meu amigo. Fica com Deus. Fica com Deus. E, Marcel, muito obrigado por ter participado, a galera do WhatsApp aí, dos grupos do WhatsApp, tá bem representado aqui no vídeo Clothsmith Awards. E, galera, vamos pra próxima categoria, que é o melhor, Great Toys. mano, Great Toys lançou só peça incrível, então, essa categoria aqui tá bem disputada. E vamos para os selecionados. Ban EX, Fênix Negro EX, Yoga V4 EX, Nath de Lobo EX, e Seiya Comic Version, né, que é o Seiya Mangá EX. E pra mostrar pra vocês o resultado, eu vou chamar nosso amigo, queridíssimo, Pietro. Música Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Pietro, falamos com vocês aqui diretamente de São Luís do Maranhão, a pedido, a convite, né, melhor dizendo, do nosso amigo Renan, pra apresentar pra vocês aqui, como vídeo especializado em Clothsmith, do Clothsmith Awards 2023, a categoria do melhor Cloth, da Great Toys. e aqui em mãos, eu tenho aqui pra vocês o resultado. Vamos conferir? Foi esse ano, o Clothsmith Game Awards tá bem escutado, hein? Então, vamos ver quem será o vencedor da categoria o melhor Cloth, da Great Toys. e o melhor Cloth do Meet da categoria Great Toys é quem? Ban de Leão Menor e X. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, sigam o canal do Renan e bom evento pra todos nós. Valeu, abraço. Música Música Muito obrigado, Prieto. Galera do Maranhão aí tá sendo bem representado. Cara, grande colecionador de Clothsmith e, mais uma vez, obrigado. E, galera, vamos pra categoria de melhor Shine Time ou ST. Cara, só item excelentes também. Vamos lá. Aqui a gente só tem quatro opções, tá? Porque a ST lançou durante esse ano de 2023 apenas quatro figures. Então, aqui só tem quatro itens pra ser selecionado. Dentre elas foi Albafka IEX, Defteros de Gemma IEX, Ultgard IEX Metal e Sigbund IEX Metal. Bom, e pra essa categoria eu vou chamar um dos patrocinadores aqui do vídeo, tá? Que tá ajudando demais o canal também, né? Agradeço demais e agradeço demais pela participação aqui, mais uma vez, no Cloth Myth Awards. Lei, Rob, chega aí. E aí, colecionadores, beleza, rapaziada? Como vocês estão? Lei aqui. Pessoal, este ano eu tive a grande honra novamente de estar sendo convocado para anunciar mais um ganhador do Cloth Myth Awards. Renan, obrigadão mesmo, mano, pela parceria, por tudo, certo? Este ano eu vou estar anunciando o ganhador da linha Shine Time. Tô com uma colinha aqui, tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá, direto ao ponto. Este ano, o grande ganhador da linha Shine Time de melhor Cloth Myth fica para o... Albafica X. Isso aí, pessoal. Bom, infelizmente eu não pude ter esse item em mãos, devido a forças maiores, que aqui no Japão é proibido e tem paralelo, mas eu acompanhei o review do nosso amigo Renan, que, cara, que Cloth lindo, cara, da hora demais mesmo. Essa Shine Time, ela está mandando muito bem, né, com os cavaleiros da linha Lost Canvas. O Albafica, a face dele sangrando da luta pós-luta, né, com o Minos, cara, que sensacional, velho, sensacional. A coloração da armadura muito boa, curti demais mesmo e as peças em si, né, aquela parte da protetor de barriga, né, que o Renan falou que ele é bem firme, né, segura bem. Então, achei bem bacana todos esses pontos aí que nosso amigo o Renan levantou e o Cloth em si também achei muito bonito, certo? Então, pessoal, agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui, né, que sem vocês isso daqui praticamente não seria possível, né, essa comunidade não existiria. Então, muito obrigado mesmo pessoal, Renan, valeu mesmo demais pela parceria, irmão, e é isso, continue a colecionar. Fui! E lei, mais uma vez, obrigado e galera, eu vou deixar um recadinho para vocês aqui. O lei patrocinou o vídeo com uma Hilda Revival, tá, exatamente. Então, vocês aqui que estão assistindo o vídeo vão poder concorrer essa Hilda Revival. E vamos lá, o que você precisa fazer para estar concorrendo esse item? Presta atenção, simplesmente você vai ter que colocar, né, você vai comentar alguma coisa e no final do comentário você vai escrever Lei Robb. Essa é a palavra-chave para você estar concorrendo à Hilda Revival. Anote essa palavra-chave aí, Lei Robb, para você colocar no final do seu comentário, tá? É muito importante, a gente vai verificar, é muito importante que você precise estar seguindo o Lei Robb no Instagram. Galera, muito fácil. É só vocês comentarem, digitar lá no final do seu comentário, né, Lei Robb, e estar seguindo ele no Instagram. Já está concorrendo à Hilda Revival. Agora fique ligado que tem mais prêmios vindo aí, beleza? E galera, vamos para a próxima categoria. Agora, melhor MST. Pô, MST lançou muita coisa, né? E, entre eles, eu selecionei aqui 5, Yoga V4 e X Metal, Hypnos e X Metal, Mudiares e X Metal, Miúde Papilon, é 1.0, e Search e X Metal, tá? É... São figuras sensacionais e foi muito difícil escolher também esses itens, né? E eu vou chamar para mostrar o resultado para vocês um ilustrador e quadrinista amante de CDZ, tá? Felipe Micayron. E aí, galera do canal Jerão de Review, aqui é o Felipe Mika falando diretamente do Cloth Myth Awards 2023. Para quem não me conhece, eu sou ilustrador e quadrinista e todas as minhas redes sociais são conhecidas como arroba Micayron. O meu querido Renan me convidou para participar disso aqui, dessa festa, para poder apresentar uma das categorias e a categoria que eu vou estar apresentando é de melhores Cloths da MST. A MST lançou uma panca de Cloths ano passado e dentre eles alguns foram bem polêmicos enquanto que outros foram de fato muito bem executados. Os 5 finalistas foram todos de excelentes opções, mas o ganhador deles é ninguém menos. nosso Deus, Hypnos. A Hypnos e sua versão é X-Metal que foi lançada pela MST, uma cópia muito fiel ao boneco da Bandai, que é realmente muito bonito e ficou muito bom, muito bem executado. A MST está de parabéns por esse Cloth. Mas quem também está de parabéns é nosso querido amigo Renan com esse canal e todos esses reviews maravilhosos que você faz. Muito obrigado por me convidar para fazer parte dessa festa aqui. Inclusive fiz essa arte de ontem para hoje para poder apresentar essa categoria para vocês. É isso aí, galera. Um beijo. Falou! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Muito obrigado, meu querido, pela participação. Sigam ele lá no Instagram. Siga a galera toda que está aqui no Instagram. A galera toda que faz um trabalho excelente com o Cloth Miff. Então não percam e sigam eles. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora vamos para a categoria de melhor original design. Aqui não pode entrar recolor, não pode entrar revival, não pode entrar cópia. aqui só entra item novo. Tá aberto aqui a todas as marcas, né? Mas, como a Bandai só lançou item top, aqui de novo só está item Bandai. Tá? Entre eles são Athena EX, Rilda Revival, né? Não vale o revival, né? Quando é cópia. Aqui é um molde totalmente novo essa Rilda aqui. Tá? Seiya, Comic, Versum, que é o Seiya Mangá, Thor EX, e Thanatos EX. E para essa categoria eu vou chamar mais uma vez um amigo de canal de YouTube, que é o Bruno do Cloth Miff Revolution. Fala, galera, do canal Diorama Sevius. Estamos aqui em mais um evento grandioso do Cloth Miff Awards. Agradecer aqui ao Renan por ter me convidado a fazer parte desse evento. E para quem não me conhece, sou o Bruno Nogueira do canal do Cloth Miff Revolution. E estamos aqui no maior evento de premiação de Cloth Miff. É muito maior do que o Oscar. Quem é Oscar para chegar perto do Cloth Miff Awards? E hoje eu vou dar o resultado do Original Designer. Figures que, olha, eu particularmente gostei bastante dessa votação. Estava bem assim, figures bastante chamativas. E eu já estou recebendo aqui o meu envelope. Onde está aqui o nome do vencedor? da categoria Original Designer. Então vamos dar uma olhadinha para ver quem foi o vencedor dessa categoria. Eu vou abrir aqui, cadê? Vou abrir aqui, aberto. Já estou com o vencedor aqui na mão, que é o Seiya de Pegasus Mangá Bandai. É o Seiya Comic Version, que saiu na Tamashi 2023 em novembro, no finalzinho do ano passado. e é uma figura que eu estou correndo atrás. Até onde eu sei, o Renan falou que todos os itens vão ganhar aqui, ele vai passar para a galera que está participando. Renan, obrigado mais uma vez pelo convite, abração para todo mundo que está participando e a galera que está aqui acompanhando o vídeo, um dos maiores eventos de Cloth Mif do mundo, que reúne os criadores de conteúdo do Brasil para fazer parte desse evento maravilhoso. Daqui a pouco vai ter um umas biritinhas para nós aí. Então, Seiya de Pegasus V1, Original Designer Edition, que é o mangá, Seiya de Pegasus Mangá, foi o vencedor da categoria Original Designer Edition no Cloth Mif Awards. Fui! Música 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 Obrigado, Brunão. Mais uma vez, obrigado por estar participando aí. Eu que agradeço. E vamos para a próxima categoria. Agora vamos para o contrário de original design. Aqui é a melhor cópia, tá? Só entra cópia. O item já deve ter existido pela Bandai, né? E aí alguma empresa paralela copiou. Bom, aqui só entra paralelo, né? Não entra Bandai, porque normalmente as empresas paralelas copiam o original, óbvio. E dentre eles está o Hypnose EX da MST, Mu EX da MST, Mew de Papillon da MST, Canon EX da MST, né? O Canon de Dragão Marinho. E o Thor EX da DS. Bom, e vou chamar mais uma vez, para estar participando aqui no canal Dioramas Reviews, o meu mestre, que me ensinou tudo o que eu sei sobre Dioramas, o Christian Godoy. E aí, cruzadinha, belezinha? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Christian Godoy, e hoje eu estou aqui representando o canal Dioramas Reviews, para premiação de melhores do ano, Clote Video Arts. Esse ano eu recebi a categoria de melhor cópia. Já está na mão, está aqui o resultado, tá? Então, assim, quando o Renan me mandou a lista, lá, me pedindo para me fazer a votação, o que eu achava, de cara eu já votei nesse rapaz aqui, tá? Então, assim, categoria melhor cópia do ano, melhores do ano, canal Dioramas Reviews, Clote Video Arts, vai para... Thor, da DS Models. Bom, cruzada, está aqui uma excelente alternativa, uma peça de extrema qualidade, fiel original Bandai, tá? Então, assim, para quem não tem condições de adquirir um item original Bandai, está aqui uma excelente alternativa, tá? Mas, enfim, cruzado, está aqui, ganhador do ano, melhor cópia. Renan, valeu! Mais uma vez, obrigado, Cris. E, galera, esse diorama aí que o Cris fez, tá? Vai ser sorteado aqui também. Então, lá vai aí a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é Godoy, assim como está escrito aqui. Beleza? Então, no final do seu comentário, lá, está anotado aí, né? No final do seu comentário tem que estar Leigh Hobbie e Christian Godoy. Cada palavra-chave vai ser usado como busca para esses itens, tá? Para você estar participando. E sigam ele, óbvio, lá no Instagram. Bom, vamos para mais uma categoria que é inédita aqui no Clothamith Awards, que foi criada aqui a melhor bootleg. É o melhor paralelo, né? O melhor piratinha. Onde a gente seleciona o melhor item não licenciado, tá? Aqui, nessa categoria, eu coloquei 10 itens porque foi lançado muita coisa, então tem muitas opções aí de voto, tá bom? Dentre eles são Thor EX da DS, Albáfica de Peixes da ST, Mu EX Metal da MST, Band Leão Menor EX da GT, Death 3 de Gêmeos da ST, Mew de Papilão 1.0 da MST, Nath de Lobo EX da GT, Seiya Comic Version da GT, Surte EX da MST, e Utgard EX da ST, tá bom? Agora, galera, galera que coleciona Clothamith há muito tempo, galera vai sentir uma nostalgia enorme agora com o próximo participante. Galera, veio participar aqui um grande amigo que faz vídeo de Clothamith há muito tempo. Com vocês... Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elton, Estou aqui para apresentar uma das categorias do vencedor do Clothamith Award. Fui convidado pelo Renan aí, agradeço desde já aí o convite, certo? Eu tenho um canal no YouTube aí, meu nome é Elton LS Figures, quem não me acompanha lá, depois dá uma olhadinha lá. Sou colecionador também. Comecei com o Clothamith, né? Faço a montagem de figuras lá. E tenho outras figuras também, beleza? Então, sem mais, galera, vamos aí para a divulgação desse vencedor, certo? Então, estou aqui, galera, com o cartãozinho do vencedor de melhor paralelo, ok? Então, vamos tirar aqui, vamos ver aqui, 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 aqui. Albafica X Shine Time ST, ok? Então, se trata de uma figura muito bonita. Não é à toa que venceu, né? Foi uma das melhores figuras que eu já vi aí de review. Eu não tenho essa peça, ok? E quem quiser pode acompanhar no canal do Renan mesmo, né? O Renan já fez o review dessa peça lá. Está aqui no lado, aqui, conforme vocês podem ver. A figura do Albafica X, certo? Então, desde já, espero que tenham gostado desse vencedor. e vamos lá, vamos para o próximo aí, que vamos ver quem que será o próximo vencedor aí da próxima categoria. Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Obrigado, Elton. É uma honra receber você aqui no Clothmyth Watch. Galera, se inscrevam lá no canal dele, né? E sigam ele lá no Instagram. Elton, obrigado demais, mano. E, galera, vamos aqui para a categoria de Toy Point. Antes de explicar uma coisa para vocês, a Toy Point não é a Clothmyth, né? É outra linha. É Origin of the Constellations. E ela tem a intenção de ser melhor que o Clothmyth. Por isso, até que custa caro para caramba, né? Por não ser Clothmyth e por ter uma proposta até melhor que o Clothmyth, eles não disputam entre a mesma categoria. Porém, é um item complementar para que ele coleciona o Clothmyth. Então, realmente, eu decidi colocar eles aqui mais em uma categoria separada só para eles, só para a Toy Point. Entre eles, os três lançamentos desse ano, que é, né, que começou com o Ayoria, o Zeus e o Ayoros. Tá bom? Galera, fiz um concurso para membro, para quem for membro estar participando aqui do Clothmyth Awards como mídia especializada. Tá? E, né, vou anunciar para vocês aqui o ganhador, que foi o Marcos Albuquerque e bem-vindo ao Clothmyth Awards. Fala aí, galera. Quem fala é Marcos Albuquerque, eu sou colecionador e inscrito do canal Diorama Civil. E, graças a um sorteio que teve no canal, eu fui sorteado para participar do maior evento de Clothmyth do mundo, né, o Clothmyth Awards. E, para participar aqui, para ajudar o nosso amigo Renan, eu vou divulgar aqui o grande vencedor da categoria Toy Point. Foi enviado para a gente um envelope para a gente fazer a leitura. E o grande vencedor da categoria Toy Point 2023 é o Zeus. Parabéns, galera. Parabéns, Renan. Parabéns pelo canal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Marcão, muito obrigado, tá? É uma honra estar recebendo você aqui, né, um inscrito e membro, apoiador aqui do canal no Clothmyth Awards. Agora, vamos lá. Vamos para o que interessa. Bandai, melhor item Bandai. Galera, essa categoria, né, a gente já viu eles aqui, né, que é a Atena e Hexa, Hilda, o Seiya, o Thor e o Tanate, tá? São itens realmente espetacular. Com certeza, é uma das categorias mais difíceis de votar entre ela e o Original Design, né, que estão todos esses aqui próprios presentes. São itens realmente sensacionais. E para dar o resultado dessa categoria super difícil, eu vou chamar ele, o gigante do Instagram, Gilson, do CM Plus. Música 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 Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gilson, o CM Plus lá do Instagram. Para mim é uma grande satisfação estar aqui participando mais uma vez do Cloth Myth Awards 2023, essa edição maravilhosa aí, que agrega todos os colecionadores, viu, isso aqui só tem a acrescentar na nossa comunidade, e para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês para apresentar os vencedores. Para quem não me conhece, né, eu sou um colecionador de Cloth Myth, S.H. Figuaz e outras coleções, né, tem o Instagram, tá, o arroba CM Plus Underline, quem que puder me seguir, segue aí também, e para mim é uma grande honra estar aqui no Diorama Reviews, essa parceria aqui forte, né, o Renan é um cara muito brabo, e a gente troca sempre ideia aí, sempre buscando as melhores informações no ramo de colecionismo, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, me foi confiada a missão para anunciar os vencedores da categoria Bantai, tá, os escolhidos realmente foram, foram uma escolha assim, muito difícil, tá, de dizer qual melhor ou pior, né, uma diferença muito pequena, na minha opinião, né, entre eles nós tivemos a Hilda, né, a Hilda 1.0 melhorada, tá aqui, inclusive, né, o Thor em X, que era unanimemente um clote muito aguardado pelos colecionadores, tá, tivemos também o Thanatos EX Metal, que também ficou um absurdo, né, a Athena também EX Metal, que inovou, tá, no molde feminino, no corpo EX Metal, e também a grande surpresa, que foi o Seiya, veio o Mangá, que tá aqui do nosso lado também, tá, então, sem mais delongas, pessoal, eu tô aqui com o envelope lacradinho, beleza, vou aqui deslagrar em primeira mão, para anunciar o vencedor ou a vencedora da categoria Bantai, beleza, e o nosso vencedor ou vencedora, é nada mais, nada menos que em, faça aí suas apostas, tô aqui com o Felizado, e é nada mais, nada menos que Athena EX Metal, muito merecido, a escolha, tá, pra mim, a Athena trouxe elementos inéditos, na linha Clothmyth, EX, né, Metal, trouxe o molde feminino, que até então não existia, na categoria, e assim, é um pack que veio maravilhoso, veio com a versão plain, né, também trouxe a armadura divina dela, é, com elementos, assim, extraordinários, as faces também, dispensa comentários, e, muito merecido, ela tá, aqui, em primeiro lugar, entre os, eleitos, na categoria Bandai, beleza pessoal? Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez o Diorama Reviews, ao meu amigo Renan, quem não segue ele aí no YouTube, no Instagram, segue aí, arroba Diorama Reviews, né, quero também convidar você, pra quem não conhece meu trabalho, minha página, seguir o semiplus, né, arroba semiplus, underline, que lá, eu posto, quase que diariamente, algumas novidades da minha coleção, né, como vocês estão vendo aqui, e fora Cloth Myths, né, também eu tenho outras variedades de coleções, que vão aparecendo aleatoriamente, beleza pessoal? Então é isso, muito obrigado Renan, mais uma vez, Cloth Myths, e o meu Arte 2023, tamo firmes, vamos junto, valeu! Gilson, mais uma vez, obrigado por estar participando aqui, do Cloth Myth Awards, é uma honra, estar recebendo você de novo aqui, e, muito obrigado! Galera, agora tá aqui, piores do ano, acho que é a categoria mais esperada por vocês, hein, pior do ano, confesso que a galera sabe aí, que, esse pior do ano aqui, já tinha vencedor, antes mesmo, do, começar as votações, né, vamos lá, quais são os selecionados, Banhex, da MST, né, uma figura horrível, Máscara da Morte, da MST, uma falta de consideração, Hakurei, que tá aqui por conta das faces horríveis, e montagem ruim, Chaka Iex, da CS Models, que tá com as faces ruins também, e a montagem ruim, e a TET CC Models, qual que vocês acham que ganhou? Galera, bom, eu não vou chamar, um participante, pra poder, é, anunciar essa categoria, né, pior do ano, então, eu tô com esse cargo aqui, de mostrar pra vocês, qual foi, é, o pior do ano, que todos vocês, quem assiste aqui o canal de Joramas Review, já sabe, né, galera, pior do ano, TET CC Models, TET CC Models, Galera Bom, eu deixei esse takezinho aí Dela, do próprio take usado No vídeo, eu fiz outro com ela Com base pra poder fazer Esse vídeo com o Lourdes Mas eu falei, não, galera A galera gostou desse take ali Dela caída, então vamos repetir ela Na celebração Então, tá aí Galera, vamos lá, vamos ao que interessa Vamos aqui Premiar a melhor figure de toda De tudo que já foi lançado Qual é a melhor figure do ano? Antes, eu vou falar pra vocês aqui Passar pra vocês aqui Quem ficou em segundo lugar Em segundo e terceiro, houve um empate Entre o segundo e o terceiro Tá Ficaram, então Dois em segundo lugar, né Que foi o Seiya Mangá Da Bandai E o Thor Ix Da Bandai Esses dois Ficaram em segundo lugar Então Qual será O grande vencedor do O Thor Para anunciar Esse item vencedor Eu vou chamar uma pessoa aqui Muito especial Né É Pra poder Também Agradecer O meu público estrangeiro Tá A grande parte aqui do canal Dioramas Review E quem assiste É a galera da França E Da Língua espanhola Né Quem fala em espanhol Né Galera do México Galera do Peru Então Para agradecer a essa galera Vou chamar aqui pra vocês aqui Um participante internacional Então vou chamar aqui O Francisco Da Japan Geek Olá amigos Como estão? Os saluda Francisco Desde Japón Del canal Japan Geek E hoje dia Tengo um anuncio Muito especial Para todos vocês Para todos os fans De Caballeros del Zodíaco E coleccionistas De Meat Cloth Porque vamos a anunciar O ganador Del Cloth Meat Awards Que o estamos organizando Nuestros buenos amigos De Diorama Reviews A quem les mando Um forte abraço E um agradecimento Por haberme hecho Partícipe De este anuncio Tenemos al ganador De la mejor figura Del 2023 Que é La diosa Athena Isaori Kido En este Premium set Meat Cloth EX De Bandai Que salió el año pasado E é uma figura Increíble Con uma atenção A os detalhes Magníficas É uma figura Que se las recomendo A todas E que hicimos Um vídeo En mi canal Así que Também os invito A que conozca Mi canal Japan Geek Y muchas gracias A los amigos De Diorama Reviews Por invitarme Inscríbanse a su canal También Y también al mío Japan Geek Muchas gracias A todos Sigan coleccionando Sayonara Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Francisco, muito obrigado por essa estreia aqui no Club Smith Awards, muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui o meu abraço para toda a galera aqui, não só do Peru, do México, mas também de outras línguas que acompanham aqui o canal. A galera do Japão, a galera da China, da Tailândia, da França, de Portugal, e da Itália também, esses são os públicos que assistem o canal. Muito obrigado pela sua audiência. E galera, esse foi o Club Smith Awards. Agora vamos para mais dois sorteios aí, né? Bom, vamos lá. Aqui o nosso, mais um patrocínio, né? Um inscrito, exatamente, um inscrito do OU, o item que será, que foi o vencedor da categoria melhor bootleg, né? Que foi o Albáfrica de Peixes. O Ademir Júnior, inscrito aqui do canal e membro do canal, ele doou um Albáfrica de Peixes para poder sortear aqui no canal de Oramas Review. Esse para toda a galera, né? Todos que estão participando aqui do vídeo, todos que estão assistindo, também vai concorrer a ele. Então já são três itens, né? Para a palavra-chave desse Albáfrica de Peixes é CMA. Então vamos lá, temos três chaves. Leihobri para conseguir a Ilda, Godoy para ganhar o Diorama e CMA para ganhar o Albáfrica de Peixes, tá? Só item top, né? Galera, não acabou por aí. Temos um item muito especial, né? Esse que foi o vencedor do Club Smith Awards, a Atena e X. Galera, esse item só vai ser sorteado para membros do canal. Esse item aqui vai ser sorteado para membros do canal. Galera, para se tornar membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, vídeos muito interessantes, né? Está sendo publicado aí bastante vídeos. Assim que você assina o membro aqui no canal, você tem acesso a todos os vídeos já lançados. Então já dá para maratonar aí. Então para concorrer a essa Atena, você primeiro tem que se tornar membro. Só isso. Depois de se tornar membro, né? Tem o link aí na descrição e nos comentários para se tornar membro. E tem o botãozinho e se tornar membro na página inicial do canal, tá? E aí após você se tornar membro, você comenta aqui embaixo, membro. É a quarta palavra-chave. Então temos Leihob, Godoy, CMA e membro. Bom, só comente membro se você for membro para concorrer à Atena. E é óbvio que eu tenho como ver aqui. Eu tenho uma lista de todos. O YouTube me informa quem são todos os membros. Então eu tenho uma lista aqui, tá bom? É, para se tornar membro é R$7,99. Por R$7,99 você tem direito a todos os vídeos já lançados e ainda concorrer a essa Atena. Para ser sorteado são essas chaves aí. E quando vai ser sorteado isso, Hernan? É numa live próxima semana. Está na semana que vem. Não sei o dia correto ainda. Não sei o dia correto, mas eu vou fazer uma live semana que vem. Eu vou informar o dia... Talvez eu faça no domingo, tá? Para onde a galera vai estar em casa, né? Podendo acompanhar a live direitinho. Então vou deixar para um domingo. A live vai... Mas não importa, tá? Você pode ver. Não precisa assistir na live o resultado, não. Se você ganhou, se você comentou aqui. Você ganhou. A gente vai entrar em contato com você. Você assiste a live depois. Não tem problema nenhum, tá? Você só precisa comentar aqui antes da live. Porque a live a gente vai dar o resultado, tá? Então na próxima live que tem aqui no canal, que vai ser semana que vem, tá? Eu vou fazer a live com o resultado, tá bom? Aqui, nesse vídeo aqui, você concorre, beleza? Com os comentários. E na live sai o resultado, beleza? Vai ser uma live pós Club Myth Awards. E galera, esse foi o Club Myth Awards desse ano. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, abraça, comenta e deixa o like e financie virando membro. Ou tem um botão aí de super valeu. Cara, financie porque esse evento aqui deu um trabalho de mais de um mês para fazer esse vídeo, tá? Então é muito importante que vocês estejam se inscrevendo no canal, se inscrevendo e seguindo a galera que está participando aqui, que está fazendo esse mega evento junto com o canal. Espero que vocês de verdade tenham gostado muito, porque foi trabalhoso, mas foi com muito carinho, foi com muito amor. A gente gosta disso aqui, né? É o nosso prazer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. E até o próximo Club Myth Awards. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.